E as criptomoedas é o assunto do momento, certo? Então hoje eu vou trazer um aplicativo para você estar ganhando através de criptomoedas. E como você vai estar realizando o saque? Você vai estar realizando o seu saque aqui através de uma carteira digital e depois dessa carteira digital você pode estar colocando na sua carteira de criptomoedas, beleza? Então fica ligadinho aqui que eu vou estar te mostrando agora o passo a passo de como que funciona esse aplicativo e como que você vai estar ganhando dinheiro com ele. No caso, criptomoedas, né? Então, olá pessoal! Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Eu sou o Dina Santos, muito prazer. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar esse aplicativo de carros e você vai estar conseguindo estar jogando esse aplicativo e ganhando dinheiro para você colocar na sua carteira de criptomoedas. Então aqui você vai ganhar criptomoedas, beleza? Então, Dina, como que funciona esse jogo? Bom, vamos lá. Você vai comprando os carros aqui, tá? Então eu vou assistir um anúncio para comprar um carro e aí você vai juntando. Então você vai comprar dois carros iguais aqui, eu vou já estar mostrando e aí você vai juntando até chegar ao número 20. Aqui, como você pode ver, eu recebi aqui uma premiação para essa moedinha aqui você vai estar comprando os carros, tá? Então eu vou receber ok e aí eu vou aqui embaixo, ó, nesse meu botão roxo, tá? E aí eu vou estar comprando os carros, certo? Então eu vou comprar dois carros 17. Vou ter que assistir mais um vídeo para conseguir moedas para comprar mais carros, tá bom? Então aguarda mais dois carros número 17, certo? Então eu vou juntar os dois, tá? E vai virar o número 18. Então dessa forma aqui eu tenho que comprar mais carros, tá? Então aqui você tem a loja de carros, conforme você vai comprando os carros, ó como você pode ver, você vai comprando os carros, vou comprar mais um número 3 aqui, ó e aí vai virar, pode estar enviando convites, tá? Então eu vou clicar aqui para você ver, tá? Então conforme você vai convidando amigos, também você ganha uma pontuação aqui, tá? Onde tem a fotozinha de perfil, tem um modelo de cartãozinho e tem o cash que é o dinheiro, né? Então a gente vai clicar aqui, tá? Então quanto que é o mínimo para sacar desse aplicativo, tá? O mínimo para você jogar para a sua conta da criptomoedas é 0,08, tá? É o mínimo que você consegue estar sacando para a sua criptomoeda, tá? E o máximo é de 300, tá bom? Aqui para você sacar, você só tem que desbloquear o nível 10, certo? Para sacar o de 30, você tem que desbloquear o nível 20 e ter assistido 16 vídeos, tá? Então é dessa forma que funciona. Os demais não tem critério, eu acredito que é só atingindo mesmo a quantia, você já consegue estar liberando para saque, beleza? Ou então a gente vai ter que esperar o aplicativo atualizar. Que eu já fiz um saque desse aplicativo e eu já recebi na minha conta, tá? Na minha carteira, aliás, na minha carteira de criptomoedas aqui. E aí eu vou estar mostrando para vocês. Opa! Bom, como vocês podem ver aqui, ó, ontem, à meia-noite e quarenta, eu fiz um saque de 0,8, tá bom? Então, como você pode ver aqui, tem um sinalzinho de menos e eu consegui fazer esse saque. Agora eu vou entrar lá na minha Touch Wallet, tá? Que é a carteira que eu recebo as criptomoedas, tá? Lembrando que a minha carteira digital eu utilizo a Binance, tá? Logo mais depois, quando eu atingi um número maior de criptomoedas aqui desse aplicativo, que eu super gostei, eu vou estar transferindo para a minha conta da Binance. E eu vou estar deixando essas informações no link da descrição. Bom, estamos aqui na minha carteira, como você pode ver, só tem um saldo agora referente a esse aplicativo, tá? Então, como você pode ver, eu recebi, teve um descontinho, mas é aqui, ó, a Tron, tá? TRX, eu recebi hoje esse valor, tá bom? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, transferência que eu recebi lá do aplicativo, tá? Então, eu recebi hoje, eu fiz a transferência ontem, ontem não, já era hoje, né? Que já era meia-noite e quarenta, e aí já consta aqui na minha carteira. Então, o aplicativo é bom, tá pagando, criptomoeda é o assunto do momento. Então, venha conhecer esse aplicativo, baixe, jogue, acumule criptomoedas e depois jogue para a sua carteira digital que vale a pena o investimento e o aplicativo está pagando. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? E até o próximo vídeo e eu fui!